para a população do bairro. Veja aí. Isso aí, uma alegria estar participando da Copa Cajazeiras. Olha que Cajazeiras é quase cidade, viu? Não é mais bairro, não. Estou aqui com o Joelmo, ele que é coordenador de operações da Bahia Norte, da Litoral Norte. A gente tem que falar da importância desse apoio do grupo, dos dois grupos, né, para a população e desse investimento voltado para as comunidades. Não é isso, Joelmo? É isso aí para nós. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, colaborando com esse evento, as concessionárias Litoral Norte, Bahia Norte, trazendo parte da nossa equipe médica para fazer a aferição de pressão, glicemia de toda a comunidade. Como você bem falou, a parte dos recursos que são pagos lá nas nossas rodovias, né, pelos nossos usuários no pedágio, são revestidos justamente para ações como essa, em prol de toda a comunidade e de toda a população. Bom reforçar também que a gente está nessa área do entretenimento, né, trazer isso para a população, para as comunidades de bairros como esse, superpopulosos, é importante e eu tenho certeza que para vocês é de suma importância também estar participando, né, Joelmo? Exatamente, né, promover a saúde, o esporte para todas as comunidades faz parte do nosso DNA. Nós sempre estaremos apoiando ações como essa e todos estão convidados para vir aqui e participar no próximo ano, se não der esse, né? Maravilha, é bom trazer também a informação da responsabilidade no trânsito, né, a Bahia Norte, a Litoral Norte, né, trazem a importância, né, dessa responsabilidade no trânsito, você saindo de um evento como esse, chegando, sempre estar atento às normas do trânsito, não é isso, Joelmo? Isso mesmo, né, respeitando sempre as normas de circulação, a velocidade da via, se beber, nunca dirigir, muito cuidado e não usar o telefone ao volante, né, são dicas preciosas para garantir a segurança e a saúde no trânsito também. É isso aí, eu estou feliz demais de fazer parte desse evento fantástico. Cajazeiras é mundo, meu irmão, e a gente está na Copa Cajazeiras, Joca Brasil, mostra as imagens, porque o povo está feliz, o povo está comemorando e está sensacional. Tamo junto. Legal, bacana, deixa eu mandar um abraço para o querido Ícaro Almeida, já foi repórter aqui também. Ícaro, um abração para você.